Senhor quem vos seguir terá a luz da vida, esta é uma afirmação central na liturgia desta sexta-feira da segunda semana do tempo do advento, porque esse tempo que nós celebramos não é um tempo menor, nós precisamos redescobrir o seu significado teológico e a sua importância para a vida da igreja, assim como existe a quaresma que nos prepara para a celebração dos mistérios pascais na semana santa, também a igreja ouve por bem instituir o tempo do advento, a fim de que pudéssemos fazer uma preparação espiritual para a celebração do Natal do Senhor, o Natal que nós celebramos, celebraremos no dia, do dia 24 para o dia 25 na missa da noite e na missa do dia, não é a celebração do aniversário de Jesus, nós não celebramos um evento do passado, sempre na liturgia e você vai ser chamado a prestar atenção, sempre na liturgia se fala o seguinte, hoje nasceu para nós o Senhor, hoje Jesus morreu, hoje Ele instituiu a Eucaristia, hoje Ele ressuscitou, então a liturgia ela não celebra um fato do passado, não é uma lembrança como se tratasse apenas de uma memória histórica, não, o Espírito Santo graças a sua ação no nosso coração ação na igreja, sempre atualiza o único mistério da salvação, é como se nós, assim como aqueles magos que visitaram Jesus, assim como os pastores na noite de Natal, pudéssemos na fé, na esperança e na caridade contemplar o mesmo mistério de salvação que eles contemplaram há tantos anos atrás, se assim o é, então nós precisamos ter a consciência de que a linguagem da liturgia, ela não é para qualquer um, as pessoas muitas vezes estão na missa, sabe até que o padre diz em português, depois que houve a tradução para a língua o vernáculo, pós concílio Vaticano II, mas nós precisamos educar as pessoas para a mistagogia, padre o que é mistagogia? Palavra difícil, a palavra mistagogia vem de mistério, o padre não fala isso depois de depositar sobre o altar o cálice, ele não fala mistério da fé? Também ele talvez pode falar mistério da salvação, tem outras fórmulas hoje, mistério do amor, o que que é o mistério? O mistério não é algo desconhecido, por exemplo, alguém pode falar, olha eu estou estudando a teoria da relatividade em Einstein, aí alguém pode dizer, nossa isso aí é um mistério para mim, quando as pessoas às vezes usam esse sentido de dar para lá mistério no português, elas querem dizer, eu não conheço nada disso, ou por exemplo, eu não sei nada de grego, é um mistério para mim, não é esse sentido, mistério dentro da nossa teologia cristã católica, é como a fonte cristalina, se você morou no sítio, conhece uma fonte, sabe muito bem, você pode lá, uma vez beber a água, a fonte vai secar? Você seca a fonte, porque bebeu uma vez? Não, se a fonte é verdadeira, você pode voltar várias vezes, quantas vezes forem necessárias e ali saciar a sede do seu coração, isso é mistério, mistério então não é ausência de conhecimento, ausência de experiência, não, é profusão de experiência, é excesso, é como a água dessa fonte cristalina, quando o padre então fala, mistério da fé da Eucaristia, ele está querendo dizer para você, olha, hoje nesta missa, você está bebendo na água deste mistério, mas não pense que você o esgotou, a cada momento que você vier à missa, enquanto você caminhar neste mundo, enquanto você celebrar os sacramentos, enquanto você tiver o dom da fé, sempre vai ser fonte permanente, fonte permanente de descoberta de si mesmo e de quem é Deus, se nós tivéssemos isso bem claro, jamais cairíamos numa espécie de rotina, por exemplo, um amor humano, um amor humano que não é mistério, se o outro não é mistério para mim, por mais que eu conheça o outro, eu perco o encanto, então o que nos seduz, é o fato de que mesmo conhecendo uma realidade, ainda resta um grande caminho para nós fazermos a experiência de Deus, o porquê que o padre está dizendo isso, o que é mistério hoje? Então, é ajudar as pessoas, é conduzir as pessoas, para que elas bebam na fonte do coração de Jesus, isso é uma pedagogia, então nós precisamos ajudar as pessoas e aqui na Rede Vida, principalmente as sextas-feiras, o padre tem buscado fazer sempre isso, catequeses simples, diretas, para que você às vezes que não teve uma formação profunda, possa saber como que é bonito ser católico, como é bonito viver a vida de fé, é como um bom vinho, às vezes nós temos um vinho de uma garrafa, que vale três mil reais, e aí se ninguém disse para você que aquele vinho vale três mil reais, você toma aquele vinho como se valesse cinco reais, qualquer vinho aí de boteco, como chocolate por exemplo, então veja, o mistério de Deus, ele precisa ser degustado, ele precisa ser saboreado, mas tem que ter alguém que nos ensine, eu sempre me lembro daquele episódio em Atos Apóstolos, do Eunuque Etilpe, que disse para o Diácono Felipe, essa escritura aqui de Isaías, está falando, o profeta está falando dele mesmo do Messias, e aí ele explica as escrituras, e aí o Eunuque Etilpe chega a fé, padre porquê que você está dizendo, o que que isso tem a ver com o advento tudo? Porque no tempo do advento, ele é o primeiro, dentro do ano litúrgico, não é o advento, e ele tem dois aspectos do único mistério de Cristo, até este sábado, o advento, a primeira parte do advento, as duas primeiras semanas, nós meditamos o mistério da segunda vinda de Jesus na glória, nós afirmamos isso na profissão de fé, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, quando nós rezamos a Eucaristia, nós que somos a igreja do Senhor, nós falamos assim ó, anunciamos Senhor a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, e aí nós falamos, pedimos vinde, Senhor Jesus, Jesus, enquanto aguardamos a feliz esperança, e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo, então a igreja, ela vive, ela dá testemunho da fé, porque no seu coração existe uma esperança, qual que é a esperança? Qual que é o desejo de Deus, enquanto virtude que vem do céu? É que Cristo venha, então as nossas músicas litúrgicas, quem que é músico no tempo do advento, tem que ressaltar isso, a igreja que pede ó, vem Senhor, vem libertar, vem destruir o pecado, vem destruir a opressão, então a igreja, ela é assim, ela é sempre, deve ser grávida da esperança, como Maria, o tempo do advento, Maria, que é um tempo mariano por excelência, Maria, ela está grávida de Cristo, e quem tem Cristo no ventre ou no coração, como nós pela fé, devem ser pessoas de esperança, existe uma esperança que é humana, qual que é a esperança humana? Os desejos humanos? Tem uma pessoa que às vezes tem o desejo humano de ter um doutorado, o desejo humano, ou seja, a esperança humana de conseguir um certo cargo na empresa, de conseguir uma casa, de arrumar uma pessoa para ser feliz, isso são esperanças humanas, Deus é contra essas esperanças de maneira alguma, porém nós como cristãos sabemos que as nossas esperanças, elas não se reduzem a esse mundo, porque nós podemos ter o cargo e depois nós iremos morrer, nós podemos ter dinheiro também, o túmulo nos aguarda, a esperança cristã, diferentemente dos homens que não tem fé, ela vai para além do sepulcro, porque a fé é a esperança de ressurreição, ela é desejo de eternidade, então qual que é a esperança cristã? É a vida eterna, porquê que alguém vem a uma missa? Porquê que alguém trabalha na comunidade? Se for realmente verdadeiro, é porque deseja a vida eterna, a vida eterna então, consiste em conhecer o Pai, aquele que Ele enviou, ou seja, Jesus Cristo, a vida eterna, no desejo, na esperança, já começa aqui agora, mas ela será plena quando estivermos diante do céu. Agora, quando a gente olha para a primeira leitura, vemos o quê? Que Israel perdeu essa esperança, o profeta Isaías diz o seguinte, olha, vocês esqueceram da promessa de Deus, porquê? A esperança, ela é movida por uma promessa, Abraão, porquê que Abraão se diz, o apóstolo Paulo, que ele creu contra toda a esperança? Porquê que Abraão é símbolo, não somente da fé e da esperança? Deus falou para Abraão o seguinte, em Gênesis capítulo 12, olha Abraão, sai da tua terra, da casa dos seus pais, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, se tu uma benção, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Abraão viveu a luz de uma promessa, por isso que ele tinha esperança de se movimentar. O quê que o profeta fala no versículo 19? Tua descendência seria como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Deus disse isso para Abraão, olha Abraão, a nação que vai ser, que vai sair de ti, você vai poder contar todas as areias do mar, serão maiores ainda, você pode contar todas as estrelas do céu, serão mais numerosas que as estrelas do céu. Isso foi dito a Abraão, foi dito a Isaac, foi dito a Jacó, é dito ao povo de Israel. Mas o quê que aconteceu? O povo de Israel que esqueceu da promessa neste momento, o povo está no exílio, longe da terra, perdeu o templo, o povo esqueceu de que a esperança, o desejo por Deus, nos compromete o modo de vida, nos compromete com Ele, com os seus mandamentos. Aí o profeta diz, ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Então quem deseja viver a promessa de Deus, quem deseja a eternidade, vai viver de acordo com aquilo que Deus lhe pede. É o que o salmista dizia, feliz é todo aquele que não anda, conforme os conselhos dos perversos. Por que quem segue a palavra de Deus, será a luz da vida? Porque ele é guiado, por esse desejo de estar junto com Deus. É por causa dessa esperança, por exemplo, que os profetas perderam a vida. É por causa dessa esperança e do desejo do céu, que os apóstolos deram sangue por Jesus. É por causa dessa esperança que homens e mulheres continuam a dar a vida por Jesus. Quando nós olhamos para a coroa do advento, e por sinal, a coroa do advento está muito bonita aqui no santuário da vida, não é? A coroa do advento nos ensina sobre essa realidade da esperança. Veja que a coroa, ela tem uma, ela tem a cor verde. Por que a cor verde? Porque o verde é próprio da vida. Quando chove, não fica seco. Quem tem esperança, tem vida. E olha que na coroa não tem ali alguns frutos. Por quê? Porque quem deseja a Deus, dá testemunho de frutos de vida, e vida em santidade. O que que acontece aqui no Evangelho? Jesus no Evangelho vai falar o seguinte, eu vim ensinar a vocês a promessa, mas estou diante de uma geração que nós falaríamos aqui, na linguagem atual, a geração mimizenta. O que que é a geração mimizenta? Nada está bom. Veio João Batista chamando o povo a conversão, a confiar na promessa de Deus, arrependei-vos. O povo falou o quê? João Batista está com um demônio. Palmas para o povo, hein? Opinião pública. Aí Jesus fez o contrário. Jesus, ele ia ao incôm das pessoas, comia com as pessoas. Olha o que que é acusar Jesus? É um comilão e beberrão. Sabe por quê? Como eu sigo Jesus, eu gosto de festa. Porque Jesus gostava de festa, ele amava a vida. Jesus não era frustrado. E aí falaram o quê? Que Jesus era comilão, beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Ele anda como a gente. E aí Jesus falou assim, mas a sabedoria foi honrada pelo céu. Olha gente, para a gente concluir aqui a nossa reflexão. Viver o tempo do advento como desejo de esperança, significa colocar Deus em primeiro lugar. Se nós colocamos Deus em primeiro lugar, não são as opiniões das pessoas. Se o que move o nosso coração é o desejo de servir a Deus, nós vamos esquecer daquilo que Deus nos prometeu. Seremos compreendidos pelas pessoas? Muitas vezes não. Por que que se então as pessoas não nos compreendem? A gente fica dando poder para as pessoas. As pessoas podem dizer as maiores asneiras. Elas dizem. Agora nós não podemos escutar qualquer um. João Batista não escutou, senão ele não seria profeta. Jesus também não escutou, senão ele não seria filho de Deus. Então, você que está se aprofundando no advento, pedindo a vinda de Cristo. Se preparando para o Natal do Senhor. Será que não é momento de você deixar Jesus conduzir a sua vida, em vez das pessoas com as suas opiniões errôneas? Por que dá tanto poder para as pessoas? Então, o que guia o homem de Deus, é a palavra do Senhor. Não são as opiniões, não são as pessoas, não são as ideologias. Somente um homem desse é quem tem esperança. Então, que nós, como essa coroa do advento, produzamos frutos de vida e de obediência ao Senhor. E não vamos dar tanta importância, porque as pessoas sempre vão nos criticar. Nunca iremos agradar a todos. Olhemos para Jesus, vamos fazer a nossa parte. Se nós estamos no caminho da salvação, paciência. Porque se Jesus não agradou, quem seremos nós? Tenhamos, por outro lado, esperança e desejo de Deus em nossas vidas. Como nós estamos aqui com desejo de vida eterna, nós veremos que essa esperança será saciada a nós nesse altar. Por isso, nós iremos cantar com alegria. Eu desejo de todo o meu coração que nesse Natal Jesus nasça, não só na manjedoura, mas nasça no seu coração. E que Ele encontre um lugar quentinho, aconchegante, que Ele possa fazer morada na sua vida. E que no Ano Novo, todos os dias, você esteja também com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Juntos com Jesus, com Nossa Senhora de Pátima e com São José. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Natal! Obrigado.